Senhoras e senhores, começa aqui mais uma, mas bom, uma série de vídeos, né, eu não vou chamar de Patflix, eu não sei como é que é, então vamos só jogar Need for Speed Unbound, mano, caraca, faz muito tempo que eu não jogo Need, mano, que da hora, que alegria de trazer esse vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu vou começar o modo história pra vocês verem, a música tá bem baixinha por causa de direitos autorais, ela tá lá no fundinho, é, mas eu não posso deixar, né, fiquei um pouco preocupado, mas nem vou me enrolar muito, sem mais conversa, vamos iniciar o modo história. Nossa, moleque, esse jogo ele é uma ousa, escolha um personagem para customizar, ele é um jogo todo cartunesco, né, mas ao mesmo tempo eu espero que ele tenha toda aquela raiz de Need, né, nossa, que jaqueta animal, esse tem barba, mas eu vou com esse mano aqui, que eu acho que vai ser mais fácil da gente dar uma, uma customizada na aparência dele, né, deixa eu ver, seleção de modelo, cabeça, roupas e poses. Cara, eu acho muito importante pra mim começar com, olha que da hora, velho, caraca, tem bastante marca legal, hein, mano, vamos mandar, é, deixa eu ver o que tem aqui, isso aqui é, ah, mano, ó, essa jaqueta aqui eu achei ela animal, velho, ah, já possui. Ah, e daqui pra baixo eu tenho que comprar já, ó, 125, 150, provavelmente é com o dinheiro que a gente ganha no jogo, né, então eu vou mandar o seguinte, eu vou, eu vou mandar uma jaquetona show, esqueci de fechar a porta com o Buddy, eu vou mandar, essa jaqueta aqui tá irada, velho. Eu equipei ela, equipei ela, beleza, só que ainda tá esquisito, né, é, mas como é que eu mudo o resto da, ué, carai, calma aí, não entendi, não entendi. Cabeça. Tá, e aqui eu escolho o cabelo, ah, tá, tá, calma aí, agora que eu vi, coleções de marcas, ué, mano. Ah, ok, ok, então coleções de marcas, todas as roupas, já peguei essa jaquetaça aqui, aí agora eu posso escolher a de baixo, ah, que da hora, velho, dá pra colocar até umas jaquetas por baixo, olha que maneiro. Ah, as camisetas aqui, ó, de anime, que da hora. Tá, deixa eu, eu queria botar uma camiseta, ah, essas daqui são bem legais, né, mano, essas camisetas aqui da pala são maneiras, tem uma preta? Não tem, né, mano. Tem essa azulzinha aqui que fica legal, aí parte inferior, a gente pode escolher uma, deixa eu ver, tem umas berma, umas berma moletom, mas lá, e essa aqui tá maneira, essa aqui tá maneira. Calçados, é, eu tô de chinelinho, mas tem uns snickering, irado, tá? Ah, tem uns vanzinhos também, tem uns puma legal, aquele puma ali de cima tá maneiro, tem fila, esses sapatinhos aqui são, são charme também, né, mas eles machucam muito o pé, velho. É, tinha um champion lá embaixo, tava legal, não vou de chinelão não, né, mano? Vamos mandar um, esse aqui tá bonito também, né? Beleza, chapéus e bonés, tá, já vou arrumar o cabelo já, pô, uma boininha também é legal, um bonezinho, ah, mas tu tem que pagar, velho. Ele tem umas tocas simples aqui, ó, ah, eu tenho uma toquinha nessa vibe aqui, ó, mas não vou mandar não, porque agora, agora eu vou arrumar, é, é, a cabeça, né, do meu personagem. Deixa eu ver, porque, ah, tem que mandar um barbão nós, né, mano? Pô, chama nós, cê é louco. Aqui, né, eu acho que, acho que a minha versão cartunizada é uma barba mais dessa. Assim, ó, pá, ah, detalhe no rosto a gente pode mandar também, ó, deixa eu ver, ah, mas aí é só umas, é umas make, tem uns desenhinhos, mano, não vou mandar nada não. Óculos de sol não. Eu tenho, até, eu consigo, eu consigo ficar parecido com o meu boneco, hein, mano, eu tenho, eu tenho umas peças aí que, que dá pra ficar parecido com esse boneco aqui. Eu vou mandar esse só com o roxo, que eu tenho um parecido, depois vocês vão ver se no próximo vídeo eu não vou aparecer igual o meu boneco aqui. E cabelo, mano. Pô, mas o cabelo, ele tem que ter esse detalhe, esse detalhe verde mesmo? Ele não podia ser, porque ele é um, ah, tom, tem aqui tom, ah, aí, ó, eu não queria esse tom aí, tá ligado? Eu queria, tipo assim, pá, mas aí eu preciso de um cabelo, de um cabelo, pô, eu queria um undercut curtinho. Aqui, ó, esse aqui eu acho que tá, mais ou menos, é, não tá muito parecido comigo não, se era essa a ideia, tá ligado? Acho que a segreda vai parecer um pouco mais, essa barbinha mais curtinha aqui. Então, fechou. Tamo pronto, poses, a gente pode escolher a pose. Eita, aróis. Isso, é legal também. É, isso é legal, ô, são as poses legais, mano. Gostei, gostei. O que que é essa aqui? Essa aqui, ele tá esticando bem a mão, ó. Não. Pode parar que vai ser essa aqui. Gostei dessa aqui. Beleza. Ah, terminar e continuar, velho. Não, como que eu vejo agora? Terminar e continuar. Ah, droga. Beleza, eu tô jogando o controle de Playstation e os comandos estão aparecendo de Xbox. Só agora que eu me liguei. Oh, yeah. Escolha uma lata velha pra restaurar. A gente tem um Dodge Charger 69. A gente tem uma Lamborghini Countech. 88. Caraca, a mensagem de Lamborghini é nervosa, hein? E a gente tem um Nissan Silvia. Porra. Ah, e acho que ficou daquele jeito, né? Eu gosto muito da ideia do Busco, mas o meu primeiro não vai ser o Charger, não. Pera aí, eu vou de Silvia, mas pera aí. Vambora! Nissan Silvia. Ah, e aí ele já aparece até o nível do veículo. Ele é nível A. Ah, os três estão assim? É, os três estão iguais. Ele é 40% Drift. Strada Off-Road. Ah, os dois estão bem iguais, né, mano? Mas ele dá mais velocidade máxima. Ele só demora mais pra pegar o 0 a 100. Mas vai ser de Silvia mesmo. Vambora. Então, no final das contas, a gente vai liberando todos os carros, né? A gente vai ter coleção e tudo mais. Então, é só jogar e curtir, mano. Vambora. Deixa o seu like se você quiser mais. Se inscreve no canal pra mais conteúdo de Need for Speed Unbound. Oh, yeah. Começamos. Sim, nós passamos todo o ano trabalhando com esse carro. Deixe-me drive-lo já. Sim, ok, ok. Mas, vai fácil, mas eu não quero nenhuma surpresa. Oh, yeah. Desculpa, né? Ai. Ai. Desculpa, moça. Calma. Faça a curva e toque no freio. O jogo falou. Tá, acho que tô achando um pouco difícil ainda. Não sei. O carro tá meio travado. Caraca, o jogo está lindo. Ó, o drift é bem estranho, mano. O carro não desliza. O carro gruda no drift. Ah, que eu literalmente freie. É que eu não driftei, não. De novo. Pra drifitar, eu preciso dar só um toquinho no freio. Cara. Tá, eu ainda vou precisar aprender melhor a drifitar. Eu tô mandando o mausão. Tô quebrando a cidade inteira. Mas o jogo está bem bonito, mano. Esses efeitos especiais são bem legais. Não dá pra desativar isso, caso você, quando for jogar, você não queira esses efeitos especiais. Mas eu particularmente quero. Eita, é pra valer? Salte, faça drift, pegue vácuo e tire finas pra encher sua rajada de nitro. Tá. Rajadão de nitro. Caraca. Pior que eu não consigo alcançar os caras. Que merda, né? Não sei se era essa a ideia mesmo. Ih, vai ter que saltar. Caraca, que jogo bonito. Sai fora você. Sai. Sai, tchá, tchá. Ah, nem ferrando, velho. Mano, eu acho que não era pra eu estar tomando essa surra, não, viu? Mano, que animal, velho. É muito legal, mano. Eu não sei se o que enjoga o tempo, mas a primeira impressão é muito positiva, cara. Ah! Corre que a polícia vem aí, cara. Ferrou. 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 Ai. 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 Sai, táxi. Espero que vocês estejam preparados pra assistir essa série comigo dirigindo, velho. Muito diálogo, né? No meio da direção. Eu tô até ouvindo aqui. Tô vendo que tem a legenda ali embaixo, mas eu tô cagando, velho. Hum. Melhor do que dar um toquinho no freio. Já achei o jeito aqui, hein? Eu tirei a música, mas vai tomar um strike. East Coast Coast. Well, how do you feel is this? Still don't give a shit my ignorance is still the blood. Chris, drop. Well, to click on, he slipped on my big boss. Chris, drop. Throw me that nigga me with the ladies. Two dope boys game, but I stole pills. No deal, put her on the feet to nails. Um. God damn. I remember this. I know no whole world can be sitting this. cara achei irado esse começo tá cheirada cheirada como eu disse, as pessoas estão colocando dinheiro sério na linha é o nosso tempo, ok? damn bem, o que você acha, boss? ela parece bonita o cheiro é bom também eu adoro que o cheiro de gasolina isso explica muito eu tenho que dizer, eu não posso acreditar que você tornou meu velho junker de volta para isso acredita, o lake é melhor guardar o que? ela é legal certo, e eu sou LeBron olha, eu não vou te dizer que não vou te dizer eu sei o que é que eu sinto essa necessidade essa necessidade essa necessidade essa necessidade para... o que? o que? gasolina? o que? o que? o que? eu nunca disse isso eu nunca disse você vai me confiar? só ganha, ok? eu estou sério não só diga nada ganha nada vamos preparar eu te digo, mano o que? hoje é noite tudo que ela precisa é o nome quero customizar carros carros, velho que delícia, cara pode ser divertido, mano, jogar esse jogo ah, eu posso sair e mudar realmente editar texto para nomear o seu carro comece a digitar esse aqui vai ser o que? o... carango ah, ficou bonito ali na placa, gostei tá que isso, cara? a gente consegue fazer umas edições malucas, velho editar saia tá, tipo, a gente pode fazer personalizado a gente pode mexer em tudo editar em pelopamento ah, se a gente quiser, inclusive, já mexer na tinta a gente já consegue, né, ó escolhe o material dela pô, só de mandar aqui um acabamentinho desse aqui, ó e mandar uma corzinha aqui, ó já vai... já vai dar uma carinha de tuning já, né? deixa eu ver se eu acho aqui onde a gente tá ó, mandar essa corzinha aqui mandar um cromadinho e aqui tem a... olha aí, tem a... nossa, o bagulho do jogo é customização, né, mano? caraca simplão não mexe muito nele, não só mexer a cor é... deixa eu ver... os efeitos de pilotagem a gente pode mudar mas tá bonito desse jeito ah, apesar que tem esse aqui que ele é mais... nossa, esse aqui é muito legal, cara ele bota uma coroa em cima do carro é muito maneiro, velho de novo, você pode tirar isso aqui, né? sonsão de escapamento nervoso itens estéticos buzina sino bip... neon ah, mas neon tem que pagar, beleza suspensão a ar irado deixa eu ver o suave não, pode ser mais puxado pro agressivo não, pode ser o tom de série caralirado, tá? beleza eu não vou mexer muito não, já tá bom vamos jogar essa é a tela do mapa antes de sair da oficina e escolher onde você quer ir pra definir uma rota você pode abrir o mapa pra qualquer momento apertando aquele botãozinho este é um encontro aqui você vai conhecer em eventos e ganhar uma grana todos os eventos disponíveis hoje estão listados no encontro selecione esse encontro pra ver os eventos disponíveis hoje você pode selecionar uma antes de ir, tá? ahn... primeiro tirar 3 mil dol, velho vambora é isso, já sabemos a nossa primeira corrida caraca, que da hora, velho eu não sei se vocês curtem muito manda aí nos comentários qual que é a relação de vocês com o Need ele já tá pra sair, né? eu acho que hoje ele sai nas 10 horinhas da EA eu ganhei esse jogo de graça, tá? não é um vídeo patrocinado, né? mas eu ganhei o jogo a EA me deu o jogo pelo programa Game Changers inclusive eles deram o jogo mas nem pediram pra eu fazer vídeo nem nada eles só me deram o jogo ah, faz o jogo pega aí, tá aí, chave de graça então só muito obrigado da EA aí que nem vai ver esse vídeo, né? de novo não é uma ação nem nada mas eu ganhei o game, tá? isso é importante de eu falar pra vocês que isso? caralho, eu arregacei meu carro, velho nossa, o som do jogo tá muito bom, velho ai, que da hora e a gente já entra direto na vambora, velho ganho de... ganho de o quê? ganho de foguinho ganho de opressão sei lá caranga, tá sick, tá? a apresentação de todo mundo, ó definitivamente vambora mano, tá muito bonito tá caralho caralho, é difícil não bater, filho ih, aquele ali é polícia já? cara, que da hora os efeitos, velho isso aqui no online vai ser muito da hora, mano sai fora sai fora sai fora sai fora puxadão caraca caraca, a polícia tá atrás de mim já, velho mas eu tô... mano, meu carro tá voando, filho o zero a 100 do meu carro não era bom não, mas a velocidade dele era altíssima, lembra lá no menu? não tem meio que duas barras de drift ali ah, tem uma barra de drift embaixo um amarelinho que é tipo um combo, tá ligado? oh yeah, boys chegamos em Need for Speed, tá bom? chegamos, velho tá maluco, velho tá lá, dois segundinhos de vantagem meu carro tá a mais, baixo risco, unidade de patrulha ativa não vai perseguir ao ver você corra mais rápido, despiste e elimine não entendi não entendi, não entendi, mas tá valendo oficina do Raidel esse jogo tá lindo, velho que loucura eu não sei se é um visual que tá me enganando às vezes tem jogo que faz isso, né? então é um monte de partícula, sabe? às vezes os caras dão uma... eles fazem alguns esquemas pra dar uma enganada eu não sei se é isso que tá rolando, mas... a princípio eu tô jogando e eu tô tipo só achando ele muito lindo, tá ligado? e eu amei esses efeitos, cara isso é muito meu estilo artístico, assim, que eu gosto, sabe? entrar na oficina, sim ah, porque eu fiz o evento, aí eu volto pra oficina puta, ia ser legal se os jogos passassem bastante na oficina, assim, né? mas tem que ser uma oficina que funcione bem, né? e aí, o que eu tenho que fazer? estilo carroceria será que vale a pena eu dar um grauzinho nele? eu tenho um cliente que quer um deles de volta amanhã eu vou colocar isso eu não sei ela falou, ah, você precisa de estilo deixa eu tentar dar uma mudadinha aqui no divisor, vamos ver nossa, mas sai caro, né, mano? ó, você vê que uma mexidinha no carro já dá uma bica como a gente olha muito pra traseira dele deixa eu ver se eu consigo mexer no difusor dele deixar um difusorzão maneiro primeiro é mexidinha no Silvia hum tem o difusor escapamento e o para-choque deixa eu ver ah, o para-choque tem poucas opções também nossa, custom ah, sem nada que da hora, que é tipo quebrado, né? ele tá com esse aqui, ó que é bonito já, né? é, o que vale mexer aqui mesmo? talvez, deixa eu ver as luzes ah, mano, dá pra meter um um olo aqui, hein, velho um aerofólio monstro assim, ó acho irado ele tá com esse pequenininho assim, ó posso meter um monstro? ou eu posso meter um, deixa eu ver aerofólio ah, tem edição no teto também, ó legal tem os paralamas e aí eu vou mandar mano, eu não sei, velho se é pra eu fazer isso mesmo eu vou mandar um difusorzão aqui só pra ficar maneiro gastei milzinho, milzinho é isso que eu tinha que fazer, amiga? bora jogar os eventos à noite geralmente pagam mais mas você também pode enfrentar mais pressão a pressão do dia se mantém por isso você precisa ficar de olho nela e planejar a sua sessão com cuidado quando retornar à oficina à noite sua pressão voltará a zero ah, então você pode eu lembro já eles tinham no último need essa parada não tinha? ganha de pressão é, e aí quanto mais pressão mais dinheiro, saca? essa aqui a recompensa é 12k, velho a pressão continua do dia à noite então você terá que decidir quanto risco da conta de correr nossa, isso aí que tá bonito, hein? que se fosse atenção em vermelhas o calor do antes não se morre ainda imagine a gente no evening de notí Rydell iria uma piscina não não seria grande o carro então o que mais vai para você? depois da corrida? depois da corrida? depois da corrida você não pode trabalhar a sua vida nunca pensou sobre isso eu só fostei em sair do sistema de reforção Rydell é exatamente onde eu preciso estar É, mano, vambora. Mas sempre duplinha, né? E eles conversam bastante, né? Em inglês, né? Podia ter uma dublagenzinha. É sempre bate-papo. Mas eu acho que a pegada do jogo é ser mais arcadezão. Tá me deixando essa impressão. Ai, que do caralho. Tem quem são os rivais, ó. A Maya, e aí tem uma descrição dela. O Chacha, esse Chacha é nervoso. O Aru, Harlow, Eleanor, Rudiger. E Obie. E tem aí, tipo, até a nacionalidade deles, a idade. Tipo assim, não é só, tipo, ah, corre, foda-se, né? Existe um trabalho ali. Ah, eu preciso de... Ah, custa 4 mil pra entrar nessa corrida aqui. Pô, então eu preciso entrar nessa aqui, velho. Entendi. Então, tipo, a gente vai pagando pra entrar nas corridas melhores, entendeu? Indo às compras. E aí, ó, o Chacha. Agora eu larguei certo, porra. Chama. É circuito? Essa aqui acho que é circuito, hein, mano? Caralho. Mandei mal. Que isso? Ih, lá vem a polícia. Calmou, 30% da prova. Eu tô em quarto. Mais uma ultrapassagem. Segura, cuzão! Ih, vamos pular, caralho! Ai, árvore. Ai, caraca, aí quando você quebra, rola um efeitinho e você meio que... Será que eu não sei o que quebra e o que não quebra ainda? Cara, é uma porradaria o jogo, né? Online isso aqui vai ser uma loucura, velho. Segura, cuzão. Entendi, mano. Pós... Depois do drift, né? Eu tenho ali no meu turbo no canto direito inferior. Hum, perdi. Que merda. Tá. Foi aquela batida nervosa ali, mano. Filha da mãe, o carro dele é irado, tá? Já é brabo. Mas eu ganhei 5k, mano. O que já me permite ir pra próxima. E aí eu vou subindo a minha pressão, tá vendo? Eles vão... Aí já chegou um chaminho de hit ali, né? Perseguição policial foi retomada, tá? Beleza. Eu tenho que ter um jeito de despistar eles. Eu tô com dois policiais na minha cola. Talvez só na base da velocidade eu ganhe. Tá, eles me acharam. Beleza. O meu negócio aqui... O negócio desse carro aqui é velocidade máxima. Então talvez a linha reta seja... Ó, fugindo, fugindo, fugindo. Beleza. Beleza, metemos a fuga. Foi. Aí ó, aqui tá o evento, mano. Eu vou insistir nele um pouquinho, tá ligado? Volte ao Rydel ou vá a um encontro. Eu vou a um encontro porque tem um encontro lá que era 4 mil inscrição. Eu vou mandar ele. Chega dos eventos pros amadores. Vamos começar a subir o nível desses eventos, rapaz. Cê é louco! Aí o jogo apareceu ali em cima pra eu escolher se eu quero ir pro encontro ou pro esconderijo. Tem uma viatura da polícia ali na frente. Eu vou tentar deixar ela ali na maciota, hein? Será que ela ali virar? Eu tô lascada, hein? Passou reto. Vamos embora. Vamos embora. Beleza, partiu. Mais um encontrinho ligeiro com a polícia, hein? Evento. Let's go. Ah, mas cadê aqui? Ah, esse aqui ó. Recompensa 12k, tá? 12k pro primeiro colocado. A gente tá pagando 4 mil só de inscrição, filho. Então o bagulho aqui ó. Já tá subindo o nível da brincadeira, saca? Let's go. É isso. Segura nóis, carai! Tá lá, sai na arrancada. Vamos no... Olha o carrinho do Rudiger. Maneiro. Sai fora. Vamos de vácuo. É o vácuo. Nitrei. Tô vendo o primeiro colocado ali. Rasguei no nitro, hein? Agora eu não posso errar mais. Vácuo. Velocidade, let's go. Filha da mãe. Ai, cacete de polícia. Você vai parar a velocidade. Calma, 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 calma. Nossa, os caras dispararam, velho. Por causa de uma batida, mano. Que absurdo. Vai, 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 turbo. Vai, turbo, vai, 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 nitro, vai, nitro. O que? Os caras bateram, velho. Ih, vamos, velho. É nóis, carai. Chama 12kzinho na conta. Já vai dar pra começar a mexer no Silvio, cuzão. É isso, velho. 12k, mano. Chama demais. Tá, a polícia vai continuar atrás de mim. Vamos ver como é que a gente tá de eventos. Mas eu acho que isso aqui agora encerrou, hein. Agora já é. Mano, divertido demais, velho. Bem divertido. Bem arcadezão. Tá me parecendo ser um jogo mais puxado pro simples também. É óbvio que isso aqui não é um review, né. Eu tô começando agora, então é normal que o jogo empolgue. A gente, às vezes, tem que jogar mais pra sentir aí a pressão da parada, né. Tá lá, filho. 15k na conta, tá? Sem reinícios. É isso, mas definitivamente a ideia do jogo é ser mais arcade, é ser mais brincadeira, é ser mais, né. Eu vou pegar um todo-nato na aquelas caras clientes. Olha só, certo? Não é ruim, nem mesmo. Mas você precisa tirar o filtro para ter certeza que você colocou o plugado bem. Vamos lá. Não, eu não. Você sabe que eu seria mais feliz se você fosse por um livro. Eu tinha, tipo, três caras que fazer. Essa forma foi mais rápido. Muito bem. Vamos ver o que o cliente diz. Eles me esperando hoje. Agora, hey, por favor você pegar um café? Você parece cansado. Roupinhas maneiras, tá? Não gostei dessa cuequinha aqui. Yeah! Tão isso de ilusão. Tão, tão... É, lógico, eu corro ganho dinheiro para comprar roupa, filho. Vocês acham o quê? Nossa, mas tem esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto fica irado também, hein. Ó. E esse jaquetão. Caraca, velho, é só uns panos maneiros, tá? É só uns panos maneiros. Se já fosse postentar, eu já mandaria logo esse aqui, tá? Mas 1.500 dolinha é uma peça do meu carro, né, mano? Aí, aí bate um pouco, né, na consciência. Tem uns legal, mais baratinho assim, ó. Tem uns maneirinho, tem uns maneirinho. Dá para montar um look de boa, sem precisar gastar uma fortuna. Mas, lógico, que gastar uma fortuna seria muito mais legal, né? Essa é a real do bagulho também. Dá para economizar? Dá, mas nós queremos economizar? Nós não queremos economizar, nós queremos gastar. Chat, é o seguinte. De qualquer maneira, eu vou terminando esse vídeo por aqui, tá? Porque eu vou... Eu vou ver se vai rolar aqui no YouTube. Eu só vou fazer live hoje tarde. Eu estou voltando com as lives também. Então, talvez a gente já volte hoje com as lives. Esse aqui, ó. Esse ligo, ó. Aí, na parte de casacos, eu vou tirar, ó. Agora sim, Cusá. Eita, Cusá! Estamos prontos demais, velho. Fala dele. Deixa eu ver quais são os calçados mais caros aqui. Deve ter uns calçados bico aqui. Eita, nós, velho. Balmain. Tá lá. Look feito, tá? Estamos no estilo para o próximo vídeo. Gostou? Deixa o seu like. Se inscreve aí para mais conteúdo. Eu vou finalizando por aqui. Mas eu volto, tá? Eu acho que vai ter mais need. Acho que a história já caguei, né? A história já cagamos. Então, a gente não vai fazer a história. Mas eu estou pensando em fazer, talvez, o carro. Não sei, mano. Eu vou jogar um pouquinho aqui. Vou pensar como é que eu posso organizar o nosso conteúdo. Tá bom? Deixa o seu like. Se inscreve. Comenta aí se você quer mais. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Vocês são incríveis. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Um bom dia. E tchau.